Música E você vai conhecer agora o método desenvolvido no pós-guerra que alia música e cidadania. É aprendizagem musical, mas também é muito mais que isso. O objetivo principal aqui é formar cidadãos. Criado logo após a Segunda Guerra Mundial por Shinichi Suzuki, o método de ensino foi aplicado principalmente em crianças, muitas órfãs. Então, o Shinichi Suzuki, professor e violinista japonês, ele se baseou no método da língua materna, na aprendizagem da língua materna pelas crianças, para desenvolver um método de educação musical, educação instrumental, na verdade, para instrumento musical. Então, ele observou que todas as crianças aprendiam a falar a língua materna. E eu acho legal poder vir aqui com os amigos, tocar junto. Aqui eu estou desde junho do ano passado. É? E o que você mais gosta daqui? Aprender e estudar. Suzuki usou essa essência, o ouvir para aprender. E a participação e parceria com os pais no aprendizado é super importante. O método Suzuki é um método coletivo, onde as crianças aprendem o trabalho coletivo e o trabalho individual não é para futuramente tornar-se um músico profissional. Eu vejo o método Suzuki, a princípio, como um método para desenvolver as capacidades motoras e intelectuais e aí sim levar para a vida esse tipo de desenvolvimento. O legal é que a técnica de aplicação do método serve também para adultos. Olha aí o seu Lourenço em plena aula de piano. Na realidade, a vontade por tocar um instrumento já vem desde a adolescência. Só que nunca tive essa oportunidade. Comecei com um violino em 2011. E depois, um tempo para trás, há uns três anos, resolvi tocar piano. Então agora estou aprendendo a tocar piano e violino também. E tem também musicalização para bebês. A gente procura desenvolver as crianças em vários aspectos sociais, do desenvolvimento motor, coordenação motora de movimentos grandes e pequenos, lateralidade, através de atividades com a música. No próximo dia 1º de dezembro, a partir das 7 da noite, a Câmara recebe no plenário um concerto com as crianças que aprenderam o método Suzuki. Quero convidar todos vocês para a nossa apresentação de final de ano. É uma apresentação que vai incluir o trabalho que é realizado com as crianças que ainda estão começando os seus primeiros passos no instrumento e logo seguido de vários níveis de alunos, até chegar no nível mais avançado, que é a nossa orquestra de câmara. É uma pequena orquestra de alunos. Que estão conosco há mais tempo.